Rodzinho, me passou, volte aqui agora! Ué, por que eu sou terceiro ainda, se eu passei todo mundo? Ah, não é quem chega em primeiro, não, é quem mais bate. Gostei dessa regra aí, pode chegar por último, o importante é bater nos outros. Muito educativo. Ganhou o selo de jogo educativo. E aí, amigas e amigas, hoje eu tô aqui para gravar um vídeo de Bloco Mango com meu pai. Oi, gente, estamos jogando Road Rash, jogo de motoqueiros. E esse vídeo é especial, porque nele a gente vai liberar dois promocodes que a Zazie ganhou, né Zazie? Então fiquem ligados aí, que ao longo desses vídeos vai aparecer os dois promocodes, primeiro um, depois o outro. E com ele vocês vão ganhar 50 bicubes no Bloco Mango. Mas corre que essa promoção é só para os mil primeiros inscritos. Ai, gente, vocês estão vendo aquelas coisas? Vamos comprar lá? Pera aí, vamos falar da nossa skin. Ah, é, gente, hoje eu tô com a skin aqui. Ó, meu Rodzinho tá com a skin de Naruto e eu tô com o Hinata. Pena que não dá pra ver a cabeça nossa, a gente tá com esse capacete, né? Verdade. Vamos ver os itens que a gente tem pra comprar aqui? Vamos. Ai, gente, eu gostei de vários. Mas esse daqui foi o meu preferido. Nossa, isso é o quê? Um bastão pra bater nos outros? É, eu vou comprar. Tu tem isso tudo de moeda? Sim. Pronto, comprei. Rica! Ah, fechei. Fechou como? Eu não tinha clicado ali sem querer. Ai, Zazie. Erros de gravação. É o quê? Deixa eu ver a arma nova que você comprou. Olha aí. Pô, bonitona, combina com a tua skin de Frozen. Como que consegue essa moto aqui? Ah, essas motos. Enquanto a Zazie escolhe uma moto, você deixa o seu Zazie like, por favorzinho. Vou comprar essa daqui. Vai acabar com o teu dinheiro do jogo, menina. Para aí! Eu vou comprar mesmo sem dinheiro pra ver o que acontece. Vamos ver. Ele disse que eu não posso. Eu vou com kit básico mesmo, porque pra mim tá bom. Vamos pra primeira corrida? Vamos lá. Comenta aí quem que vocês acham que vai ganhar, Zazie ou Rodzinho? Eu, gente, por favor. Vamos lá, vamos lá, vai, 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 vai. Vai começar, eu não sei nem como é que acelera aqui. Não precisa acelerar, não? Ah, não. Mas só botar pro lado e bater? Ah, tá batendo nas pessoas. Toma, toma, toma. Ó, não bate nem não. Vamos fazer uma dupla. Aaaaaah! Eu acredito que eu posso flir. Eu acredito que eu posso... Eu acredito que eu posso... Ô, meu bastão tá pegando fogo. Me jogaram. Meu também! Toma, garotinho. Meu bastão tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! O problema é que eu fico querendo atacar os outros e eu saio da pista. Aqui, vai, vai, vai. Tá atacando todo mundo, tá atacando todo mundo. Ih, ele manda de ponto. Tá atacando todo mundo. Ele vai chegar aqui, chega aqui. Tá atacando todo mundo. Você me bateu, Zazie. Me jogou pro alto, saiu voando. Vai te bater. Ah, tem um foguinho. Já clicou no foguinho pra ver o que acontece? Acho que é super velocidade. Cliquei, cliquei. Ó, tá super rápido. É o Nitro. Vou clicar também. Ó, saí voando igual um doido. Passei todo mundo. E bati de cara na parede. Você é a segunda, eu sou o quarto. Ah, tô voando! Tô voando. Ai, saí da pista. Toma. Vou atacar tudo aqui em todo mundo. As pessoas são muito iguais aqui. Eu acho que eu tô dando em PC, menino. Uou, tchau! Ei, por que eu perdi o meu negócio? Você tá em segunda. Eu tô bem atrás de você. Não vou te bater não, tá? Ai, quase te passei. Tô do seu lado. Vou usar o meu Nitro pra ser o primeiro. Pode ser, hein? Me passou. Volte aqui agora. Ué, por que eu sou o terceiro ainda? Se eu passei todo mundo? Ah, não é quem chega em primeiro, não. É quem mais bate. Eu tô aqui. Pô, querendo correr à toa. Eu também, cara. Gosta aí dessa regra aí. Pode chegar por último. O importante é bater nos outros. Muito educativo, né, Zé? Muito educativo. Nossa, meu Deus. Ganhou o selo de jogo educativo. Agora eu tô batendo todo mundo. Quero nem saber. Eu também, cara. Tô batendo todo mundo aqui. Não quero nem saber. Terminando a corrida, hein? Dez, nove, oito, sete, seis, cinco. O piloto caca nada... Caca nada... O piloto caca nada está prestes a ganhar. Já ganhou aí, ó. Cadê? Eu fiquei em terceiro, mas eu fico em segunda. Segunda, segunda, segunda. Boa. Esse é o primeiro promo code. Ele vai te dar 50 bicubes. Se liga aí, hein? Pra usar esse promo code é só seguir esse tutorial que vai entrar agora. Primeiro abra o jogo e clique em centro de eventos. Role pra baixo e depois clique em resgatar seu código. Nessa tela você escreve o código e aperta em confirmar. Agora você volta pra tela inicial e clica aqui embaixo. Depois vai na sua caixa de entrada. Agora clica na cartinha. Você vai ver essa mensagem fofa. Você está recebendo um presente de Zaziblock. E agora é só clicar em resgatar. Fica atento aí que daqui a pouco a gente vai mostrar o segundo promo code. Próxima corrida. Vamos cumprir a missão? Fazer a tarefa pra gente ganhar 200 moedas? Tá, vamos. Seu alvo é o menino da gangue. Derrote as motos verdes 5 vezes. Caramba, eu fui pra outra corrida. Eu cliquei aqui e nem li qual era a minha missão. Nossa, a pista era legal. Bonita de noite. Parece cyberpunk. Uh, toma aí, gente. Ah, a missão é você pegar aquela pessoa, né? Uhum. Eu não lembro quem eu tenho que matar, não. Eu acho que era roxo. O meu era azul. Não, verde, 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 verde. Eu já estou batendo em todo mundo aqui. Não sei quem é a minha vítima, então eu bato em todo mundo. Caraca, me jogou longe o garoto. Pô, sua moto é bem mais legal que a minha. Agora que eu estou vendo você direito. Ah, tu tem um golpe especial ali, é isso? Sim, é tipo um golpe especial. É pra voar. Ah, eu acho que eu tenho que bater nos NPCs. Não tem os NPCs? Não tem também? Tem. Então, eu acho que é os NPCs que são pra voar. Ah, os Jiu-Jitsu. Ah, aparece ali em cima a tarefa, tá vendo? Tu já conseguiu um de cinco. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não, tinha aí o do cara. Toma aí, percão. Só apanho, gente. Também. O meu é dez, caramba. Eu já consegui dois. Meu Deus, hein, Roger. Preciso de uma arma mais forte. A minha arma é muito fraca. Olha, tem um garoto. Tadinho do careca. Ai, tá cheio de verde. Que isso? Que isso? Eles me derrubaram pra frente do mapa. Eita, eu bati de cara na parede. Ai, fica todo mundo tentando bater nos roxinhos aqui. Ai, bate fortinho. Batei em mim. Toma, garoto. Pô, batei em mim. Fiquei triste. Matei em mim. Finalmente. É isso, meu garoto. Me jogaram pra frente do mapa. Caramba, o garoto do meu lado tem uma arma maneira demais. Os caras perderam... Ó, tô com três. Tô com três já. Já fiz treinos da minha tarefa. Ah, me mataram de novo. Terminei. Complete. Complete. Tá escrito. E os cinco? Não. Bora entrar na corrida de novo aí, que só faltou um motoqueiro verde pras asas derrubar. Olha aqui, ó. O quê? Esse daqui, ó. Acho que eu vou comprar também. Deixa eu ver o outro. Pegou a luva? Uhum, peguei. Vai com a luva pra gente ver como ela funciona na corrida. Ó, na sua marca. Ó, na neve. Não, tá bom. Bom que a gente tá de casaco. Bem, eu meio que tô de shorts, mas... Tem um monte de gente que não é pessoa ainda. Pessoa. Ó, meu, meu, meu. Como é quente? Ó, o meu é de fogo. Tua arma de fogo? Uhum, de fogão. É boa pra neve, então, hein? Ih, já matei um, hein? Ai, me mataram também. Ai, vem, 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 vem. Bora, Rodzinha. Eu tô morrendo. Eu matei um cara. Nossa! Alguém me deu um golpe só e me matou de uma vez. Meu Deus. Olha, eu tenho os bonecos de neve. Será que tem que bater neles? Acho que não. Eu nem consigo. Agora entramos aqui na cidade, né? É, agora acabou a neve. Tô matando todo mundo. Eita, saí da pista, gente. Voltei. Tô matando todo mundo aqui, cara. Eu não tô matando ninguém. Ai, Papai Noel, oi. É de Natal, gente. Tá atrasado, tá adiantado também, né? Então tem uma... Nossa, você que tá soltando esse raio frisouro? Sim, sim, sou eu. Que isso? Não, sou eu. Mata o mundo. Tô matando uns negócios do Papai Noel. Eu também tô matando os ajudantes de Papai Noel aqui. Essa pessoa não morre nunca. Eu sou o segundo colocado aqui, hein? Ih, você é a primeira lá na frente. É, tô lá na frente. Toma, toma, golpe. Uhum, morre aí no Papai Noel. A gente vai fazer várias crianças ficarem sem presente, hein? Esses aí são os ajudantes do Papai Noel. A gente tá matando eles. É. Ó, tô chegando no primeiro lugar. Tá aí, minha do Papai Noel. Se alguém aí ficar sem presente de Natal, gente, a culpa foi mim e das ases, tá? Ó, tô do levo, tô do levo aí, meu. Eu, eu fiquei, eu matei só dois. Tem um. Eu matei cinco. Eu fiquei... Você foi a primeira. Boa. Eu fiquei em sexto. Gostei desse jogo. Primeira vez que a gente joga, né? É? Oh! Vou jogar mais vezes. Também, Ness? Esse é o segundo promocode. Aproveite seus 100 bicubes. Então, amigos e amigas, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixe seus likes e tchau! É isso aí, gente. Se vocês quiserem mais vídeos de Block Man Go, comentam aí. Tchau! Tchau!